Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um passo a passo. E hoje iremos fazer esse anel com miçangas, balões e coronário 25. Olha que lindo! Vamos iniciar. A gente vai começar com 5 miçangas. 1, 2, 3, 4, 5 e vamos cruzar com 1 miçanga. Vamos pegar uma das pontas, vamos colocar 1 balão, 1 miçanga, 1 balão, 1 miçanga e vamos cruzar com 1 balão. Pegamos aqui o fio que está virado aqui para as miçanguinhas e vamos passar o fio na miçanguinha próxima, tá? Agora aqui no fio, onde está saindo o balão, a gente vai colocar... Uma miçanga, 1 balão, 1 miçanga e vamos cruzar com 1 balão. Novamente, vamos pegar aqui o fio que está saindo aqui, ó, para o ladinho das miçangas e vamos passar na miçanguinha à frente. Novamente, vamos colocar 1 miçanga, 1 balão, 1 miçanga. E vamos cruzar com 1 balão. Novamente, passamos o fio na miçanguinha próxima. E aqui no fio que está saindo o balão, sempre a mesma coisa, 1 miçanga, 1 balão, 1 miçanga e cruzamos com 1 balão. Novamente, passamos o fio na miçanguinha ao lado. E o fio da mão esquerda, vamos colocar 1 miçanga, 1 balãozinho, 1 miçanga. E vamos cruzar com 1 balão. Pronto, quando chegar aqui, ó, na última miçanguinha que não foi passado. Aí, a gente passa o fio dentro dela. E vamos passar o fio dentro do balãozinho aqui à frente, tá? Vamos passar o fio nesse balão do ladinho da miçanga que a gente passou ali, ó. E aí, ficou assim. Agora, a gente vai colocar 1 miçanga em cada fio. E vamos cruzar com 1 balão. Agora, a gente vai fazer a segunda etapa do anel. Então, a gente vai pegar aqui o fio da mão esquerda. E no fio da mão esquerda, gente, a gente vai colocar... No fio da mão esquerda, a gente vai colocar 1 miçanga. 1 balãozinho. 1 miçanga. E no fio da mão direita, a gente coloca 1 miçanga, ó. Agora, a gente vai cruzar com 1 balão, tá? E no fio da mão esquerda, ó. E no fio da mão esquerda, ó. E aí, ficou assim. Agora, a gente vai fazer assim, a gente vai colocar... Novamente, 1 miçanga aqui no fio da mão direita. Aqui pro lado onde tá saindo as miçangas, a gente vai colocar a miçanga. Nesse fio aqui, a gente vai repetir, a gente vai colocar 1 miçanga. 1 miçanga, 1 balão e 1 miçanga. No fio da mão direita, só 1 miçanguinha. E agora, a gente cruza com 1 balão. E a gente vai fazendo assim, até a gente fazer 5 miçanguinhas, ó. Tem 4 miçanguinhas. Então, a gente vai pegar novamente aqui, ó, o fio da mão direita. Vamos colocar 1 miçanga no fio da mão direita. No fio da mão esquerda, a gente coloca 1 miçanguinha, 1 balãozinho, 1 miçanguinha. E vamos cruzar com 1 balão, tá? Agora, já ficou 5 miçanguinhas, ó. Que a gente tá fazendo a mesma coisa daqui, né? A gente já fez esse círculo. E aqui a gente vai fazer mais um círculo. E depois a gente vai fazer mais dois círculos desse. Assim. Então, agora a gente vai colocar 1 miçanguinha no fio da mão direita. E vamos passar o fio em todas essas miçangas aqui, tá? A gente vai circular. Então, a gente colocou, ó, mais uma miçanga. E agora a gente vai pegar esse fio e vamos circular essas 6 miçanguinhas de onde tá saindo aqui o fio da miçanga, tá? E agora a gente vai pegar. Só passando dentro das miçanguinhas. Porque tá virado pro lado que é pra dar pra vocês verem, gente. Por isso que tá meio que dificilzinho. Porque pra gente ensinar, né? Já é outra história. Quando a gente tá fazendo sozinho, aí a gente vira pro lado da gente e é rapidinho. Passa na outra. Passa na outra. Passa na outra. Parece difícil, mas não é não, viu? É porque eu tô fazendo devagarzinho. É pra vocês aprender direitinho. Mas quando a gente tá fazendo sozinho, é rapidinho. Agora a gente passa aqui na última, tá vendo? Que foi a primeira que a gente colocou pra rodear. Aí agora a gente passa nela. Que é pra interlaçar nela também. Tá vendo? Aí ficou assim. Arrudeu todas. Aí a gente vai pegar agora o fio e vamos passar dentro do balãozinho, ó. Agora a gente vai colocar uma miçanga em cada ponta. E vamos cruzar com um balão. E aí já fizemos dois círculos, né? Então a gente vai fazer mais dois. Então agora a gente vai pegar aqui o fio, ó. Pro lado onde que tá saindo as miçangas, vamos colocar uma miçanga nela. E vamos colocar do outro lado uma miçanga. Um balãozinho. Uma miçanga. E aqui no fio a gente coloca uma miçanguinha. Que é do lado onde tava saindo as miçangas, tá? E vamos cruzar com um balão. E vai ser sempre assim até quando terminar o anel. E aqui a gente vai fazer o segundo círculo já, ó. Aí, ó. Tem quatro miçanguinhas. Então novamente a gente vai colocar uma miçanga aqui. O lado que tá saindo as miçangas. E aqui no fio da mão esquerda vai ser a mesma coisa. Uma miçanga no fio da mão direita. Uma miçanga. Um balãozinho. Uma miçanga. E aqui no fio da mão direita a gente coloca uma miçanga. E agora a gente vai cruzar com um balão. Um balãozinho. Um balãozinho. Um balãozinho. Um balãozinho. E agora. Um balãozinho. E agora, novamente a gente vai colocar uma miçanguinha. Que é que tem cinco miçangas, né? Então a gente vai colocar mais uma pra completar a sexta. E vamos passar novamente o nalho, arrudeando todas elas, tá? Então a gente vai passar... Na primeirinha aqui do lado. Passem todas. E fica lindo esse anel, eu gosto. E ele é bem tranquilo pra fazer, viu pessoal? Passa aqui na outra. Então não tem mistério, gente. É só odiar as seis miçangas, tá? Quando chega aqui, ó. Na última que a gente passou. Aí a gente passa o nalho pra cruzar, ó. E em seguida a gente já sobe o nalho no balãozinho, tá vendo? Novamente a gente coloca uma miçanga em cada ponta. E vamos cruzar com um balão. Então já fizemos o terceiro círculozinho, olha. Agora a gente vai fazer o último, tá? Então novamente aqui, ó. Onde tá saindo as miçangas, a gente coloca uma miçanguinha. E no outro fio, a gente coloca uma miçanga. Um balãozinho, uma miçanga. E vamos cruzar com um balão. Um balãozinho, um balãozinho, uma miçanga. E vamos cruzar com um balão. Agora, já colocamos as cinco miçanguinhas, tá? Ó, agora novamente a gente vai colocar uma miçanguinha. Bem, miçanguinha. Vamos passar novamente o fio em todas as miçangas. Tá agarrando. Na próxima, né? Fazer assim que fica melhor. Que é entrar dentro do balão. Com a agulha também é bem facinho de fazer, tá gente? Mas, o que eu falo? Com a agulha eu já acho mais difícil. Eu sempre falo. Que com a agulha eu acho mais difícil pra ensinar. Tá? Tá? Às vezes quem tá aprendendo, pra fazer com a agulha eu acho difícil. E aí eu já tô tão acostumada também a fazer. Só com... Com os próprios dedinhos mesmo. E rapidinho eu falo. Como eu já falei. Porque quando a gente tá fazendo aqui, pra pessoa acompanhar o passo a passo, realmente a gente tem que fazer devagar, senão fica difícil. Passa na última. Sobe no balãozinho. Agora coloca a miçanga de cada lado. Pra fazer o último círculo, né? Pra finalizar na realidade. E o balãozinho para cruzar. Pronto. Aí finalizamos a base do anel. Olha como fica lindo. Agora o que que a gente vai fazer. A gente vai fazer a alcinha nesse balãozinho. E nesse aqui, ó. Então a gente vai andar com o nalho. Em todo... Em todo o... A base do anel, tá? Então a gente vai passar... Olha só. A gente vai passar... Dentro das miçangas. Nesse caso aqui, vocês podem pôr na agulha. Pra passar que é rapidinho. Põe uma agulha aqui no nalho e vai passando, ó. Pronto. Então andamos aqui o primeiro... Até esse balão, certo? E agora a gente vai pegar o outro fio e vamos passar todo, ó. Passar em todas as miçangas e em todos os balões. Vamos só passando o nalho... Dentro das miçangas. Certo? E eu não vou passar tudo, gente. Pra não... Não ter que ficar muito longo, tá? Então aí agora eu já trouxe o outro. Já passado... Aqui dentro das miçanguinhas, tá? Então, mas é isso aí, ó. Vocês vão passar... Dentro de todos os balões... E todas as miçangas. Vão passando, vão passando até chegar... No último balãozinho aqui que a gente iniciou, tá? Então, a gente começou aqui... Da onde está saindo aqui a ponta, ó. E vamos arrudiar tudo, do jeito que a gente está fazendo aqui. E eu já vou parar, porque é tão gostoso. Eu gosto de fazer e se eu ficar aqui passando, passando... Aí eu vou acabar passando tudo, tá? Então é isso aí. Então a gente vai passar tudo. Cadê o outro que eu já tinha passado? Aqui, ó. Aí a gente veio vindo... Passamos, né? Vem vindo, vem vindo... Até chegar aqui, ó. Vem arrudeando, arrudeando... Até cruzar nesse último pra ficar igual esse, ó. Certo? Agora aqui... A gente vai fazer a alcinha do anel. E pra fazer a alcinha do anel, como você já sabe... Não tem segredo. Pra fazer a alcinha do anel, a gente vai fazer... Duas miçanguinhas... De cada lado... E vamos cruzar com duas miçanguinhas. Duas miçanguinhas de cada lado... Fazer só mais uma vez... E vamos cruzar com duas miçanguinhas. Pronto. E vamos fazendo assim até quando der... A medida do dedo. E aí eu já estou com outro ali... Já feito toda a alcinha do anel, tá? Deixa eu tirar daqui. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Agora... A gente vai fazer... O acabamento. Certo aí? E esse aqui... Já está a calcinha pronta. Então, agora a gente vai fazer... Então, agora a gente vai fazer... Só vamos... Só amarrar aí, tá? Vou tirar duas miçangas. Porque como eu não trouxe essas miçanguinhas vermelhas... Só para vocês verem o final. Então, quando deu ao tamanho do dedo... Aí vai colocar... Colocar... Duas miçanguinhas de cada lado... E vamos passar o nalho... Nesse balão aqui da frente, ó... Agora a gente vai pegar... E vai dar o nozinho. Vou dar mais dois nozinho... Vou dar um nó duplo... Vou dar um nó simples... E vou passar o fio, gente... Dentro... Do balãozinho... Como eu sempre faço... Para esconder o nalho... Passa o outro... E agora a gente puxa... Para o nozinho encaixar lá dentro do balãozinho. Pronto, encaixou. E fazendo assim, gente... O nozinho fica escondido... E não fica feio o trabalho. E aí quem quiser... Reforça a alcinha como já ensinei. Do jeito que passou aqui... É só vir voltando... Preenchendo... Preenchendo... Que é para ficar assim, ó... Tem no outro anel... Que eu ensinei como que faz a salsinha, tá? Agora a gente vai... Só cortar o nalho... Eu gosto de cortar com esse alicate... Porque ele fica... É... Bem acabadozinho... Porque você pega ele assim, ó... E você corta bem aqui no iniciozinho, tá vendo? Ó... Vou tirar... Fica melhor assim, ó... Vem com ele e corta bem aqui assim, ó... Aí fica perfeito... Olha que lindo... Pessoal... Esse aqui... Ele é parecido com aqueles outros dois que eu já fiz... Eu até trouxe eles aqui para vocês verem... Porque de repente a gente faz assim... Ah... É... Parecido com o que a gente fez nas aulas passadas... Aí tem gente que fala assim... Ah, Joana... Mas é igual... Não, gente... Não é igual... Então na primeira aula a gente fez esse aqui... Aí na segunda aula a gente fez esse... E agora a gente fez isso daqui, né? Então... É diferente um do outro... Não é igual... Parece, mas não é... Tá bom? Então é isso aí, pessoal... Espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, para você que ainda não é inscrito no meu canal... Se inscreve... Deixa o seu... Joinha... E assina o sininho, gente... Para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Ajuda a gente o canal a crescer, né? Que é para poder... A gente está fazendo mais vídeos... Quanto mais inscritos a gente ganha no nosso canal... Mais inspiração a gente tem... Mais vontade a gente tem de fazer coisas novas para vocês, tá bom? Então... Obrigada a todos e até o próximo vídeo!